O motivo de retirar os ovários na paciente que tem câncer de mama são basicamente dois, tá bom? O primeiro motivo é se a mulher precisa entrar na menopausa para usar uma medicação que vai bloquear o hormônio relacionado ao câncer de mama, entendeu? Existe uma classe de medicações chamada inibidor de aromatase, como a nostrosol, por exemplo, onde a mulher necessita estar na menopausa. Então, se ela estiver antes da menopausa e ela precisar usar essa medicação, o método mais eficaz é retirar os ovários, porque ela entra na menopausa para usar a medicação, tá bom? Esse é o primeiro motivo. Da mulher retirar os ovários. Segundo motivo é se a mulher tiver feito o teste genético e deu positivo, aí ela tem que tirar os ovários e trompas, porque a gente não tem nenhum método de rastreamento bom para diagnosticar o câncer de ovário. Você entendeu? Então, ela faz a cirurgia redutora de risco. Esse é o segundo motivo. Lógico, o terceiro motivo é se por acaso encontrou alguma lesão suspeita, né? Então, operaria. Mas é basicamente por esses três motivos. Se opera o ovário, no caso da mulher que tem câncer de mama. E aí Legenda Adriana Zanotto